O ingrediente de hoje é a amêndoa. Essa preciosidade árabe, além de ser deliciosa, faz muito bem para a nossa saúde. Quer saber mais? Então vem comigo! Especial Comida de Verdade Faz Bem para a Saúde, by Mr. Cats. Dicas de Cozinha na Prática Originária do Oriente Médio, em países como a Síria, Turquia e Paquistão, a amêndoa é famosa em suas receitas, como o arroz árabe e o doce ninho de amêndoas. Seja crua, torrada ou cozida, a amêndoa pode ser consumida inteira, laminada, com farinha, confeitada ou até mesmo defumada. Aliás, eu acho uma delícia. É como se fosse o bacon dos veganos. É um dos alimentos mais versáteis na cozinha. E ainda pode ser consumida como leite vegetal, petisco, granola, ensaladas, bolos, biscoitos, carnes, massas, doces, tortas, sorvetes e aí vai. Eu amo amêndoa. E lá no meu canal você vai encontrar receita do peso de rúcula com amêndoas. Vai lá e se inscreva. A amêndoa é uma oleaginosa rica em vitaminas E e B2, a riboflavina, e sais minerais como o zinco, o potássio, o ferro, o fósforo, o cálcio e o magnésio. Além de fibras, proteínas e ômega 3, 6 e 9, que são gorduras insaturadas, ou seja, gorduras boas, é rica também em antioxidantes como taninos e flavonoides. Os principais benefícios do consumo de amêndoa para a nossa saúde são trata e previne a osteoporose e a osteopenia. Previne alguns tipos de câncer, ajudando o ganho de massa muscular, perfeita para esportistas vegetarianos e veganos. Reduz os níveis de colesterol ruim, o LDL, auxiliando na prevenção de infarto, angina e derrame. Ajuda a equilibrar os níveis de colesterol e triglicerídeos. Previne doenças neurológicas como o Alzheimer e a demência. Controla o diabetes, porque mantém a saúde das células do pâncreas, prevenindo a resistência à insulina. Combate a prisão de ventre, por melhorar a textura do bolo fecal e estimular os movimentos naturais do intestino. Diminui a pressão arterial, por favorecer o relaxamento dos vasos sanguíneos. Facilita a eliminação do excesso de sódio do organismo pela urina. Promove a perda de peso, pois prolonga a sensação de saciedade. Ajuda a combater as câimbras, principalmente quem pratica esporte. Eu sempre tenho um ziplock com amêndoas dentro da minha bolsa. E corre, corre do dia a dia. A gente não tem tempo, vive correndo na rua, aquela coisa toda. E é um snack super gostoso e saudável. É uma carga de energia rápida. Fica a dica do Mr. Cats. E quem não deve consumir amêndoas? Pessoas que apresentem a qualquer tipo de alergia às substâncias da amêndoa. Indivíduos que sofrem de cálculos renais ou biliares, pois a presença do oxalato pode agravar a situação. Indivíduos com diagnósticos de algum tipo de herpes, porque a arginina pode aumentar a replicação do vírus. E por serem muito nutritivas, podem atrair fungos e devem ser evitadas por quem tem candidíase de repetição ou inflamação na região íntima. Espero que tenha sido útil para você. Quer saber mais? Fique de olho no especial Comida de Verdade Faz Bem para a Saúde. By Mr. Cats. E no próximo vídeo, vamos falar do amendoim. Fique ligado, hein? Biga dúvida, joca! Mr. Cats recomenda. Para manter a saúde, é importante ter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. E na dúvida, consulte o seu nutricionista. Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe. Curta e compartilhe. Obrigado.